Um acidente aqui na BR-365, bem na entrada de Patos de Minas, próximo ao Poço do Patão, olha essas duas carretas aqui batendo de frente, essa aqui ó, parece que inclusive começou a pegar fogo. Olha que situação que ficou, informação que esse motorista dessa carreta aqui ficou ferido. E um dos sentidos do trânsito é interditado e aí em decorrência desse acidente, olha, a gente tem ali mais dois veículos acidentados, mais dois caminhões também, parece que sem maiores gravidades, mas também envolvidos nesse grave acidente. Olha só, o acidente está envolvendo três carretas e um caminhão aqui na BR-365R, é interditada, né? A pista central da BR, interditada nesse momento. Aqui a gente vê que é um caminhão que estava carregado com melões, olha a quantidade de melões aqui, espalhados. E aqui a pista central interditada, mas ela não causa tanto efeito, porque tem as laterais, tem as marginais e as pessoas podem seguir então pelas marginais.